Sala de Guerra, com Pedro Dong, uma palavra aos líderes. Sábado, lê com oração. Dele, Cristo, todo corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Efésios 4,16, versão KGA. Uma ilustração de grande impacto. Para falar sobre a edificação como engenheiro civil, vou usar como ilustração a produção do concreto armado. Você sabe o que é concreto armado? É juntar alguns materiais não tão nobres, mas importantes numa construção. Pedra, pedrisco, brita, areia, ferro, aço, cimento, água, misturar tudo isso e colocar dentro de uma forma. Espiritualmente, você e eu somos como esses materiais soltos que o Senhor Jesus foi buscar no mundo. Somos pedaços de pedra, uma poção de areia, uma ferragem. O Senhor nos tirou da loja de materiais de construção e nos colocou no canteiro de obras. Mas, se esses materiais ficarem apenas soltos no canteiro de obras, não servem para nada. Para fazer um edifício sólido, é preciso fazer uma coluna que sustente 100 toneladas de força, de carga. Esses materiais soltos não suportam essa carga. Mas, depois de edificados, sim. A forma. Veja uma figura abaixo. Nela, temos a estrutura de uma coluna. Para concretar essa coluna, primeiro é necessário montar uma forma de madeira, que é bem amarrada em todas as pontas, para não deixar escapar nenhum material de construção que foi misturado. A igreja é como essa forma. Você é formação da coluna. Temos uma proporção de areia, uma proporção de pedra, uma proporção de cimento. Podemos dizer que o cimento simboliza a natureza divina que nos aglutina, nos edifica. E a água simboliza o Espírito Santo, usado para concluir o processo de edificação da igreja. Todos esses materiais são colocados na bitoneira, na proporção correta. E é adicionada a água, também na proporção certa. Depois de feita a mistura, ela é colocada na forma de madeira. O que antes estava isolado, agora está junto com os outros materiais na forma. Por isso, na igreja, às vezes, reclamamos. Eu sou areia e não aguento essa pedra grande perto de mim. Agora, porém, não há como escapar, uma vez que fomos colocados dentro de uma forma. Aprecio muito essa ilustração, porque retrata bem o que está ocorrendo conosco na igreja, em nossa cidade e na obra do Senhor em cada região. Calor intenso. Então, somos colocados como concreto. E a armadura de ferro está dentro da forma. Você sabe o que o cimento, com a quantidade certa de água, desicandeia uma reação química, cujo resultado é um calor intenso? Por isso, às vezes, você acha que a edificação da igreja produz muito calor. Às vezes, você pode dizer, eu não sabia que servir com os irmãos era assim. É calor, dor, sofrimento. No meio desse processo, você não consegue sair. Você começa a gritar, está muito quente aqui, não aguento mais. Você, então, decide pedir para alguém do lado de fora mexer na forma e soltar um pouco para o calor sair. Se alguém mexer, mesmo que um pouco naquela forma, acabou. Pode jogar fora a coluna, que estragou tudo. Assim, no calor da edificação, da dificuldade que surge, não se pode tentar aliviar. Se mexer, põe-se tudo a perder. Não tente interferir no que Deus está fazendo em sua obra de edificação. Estou mesclando a ilustração do concreto armado com nossa experiência espiritual para sermos ajudados.